A culpa é do teu irmão. Fala-me tanto do teu pai que até parece que já o conheço. Bruno, vamos. Vamos a onde? Vamos falar, anda. Não precisa estar-me a puxar. Então vai, anda. Escuta. Esses miúdos são mais espertos do que você pensa. O que é que eles percebam? Tudo está maluco? Fiquei irritado com a palhaçada que vocês armaram. Algum tipo construiu o império e a vida toda para depois aparecer um bando de amadores e lixar tudo. Isso não é verdade, Horácio. Claro que é. Tu tens é de dar cabo da Dalva e é já, antes que ela entregue a minha filha. Podes-me dizer uma vez por todas o que é que é? Tu estás maluco? A entregar os segredos da família à estoma? Isabel, eu já te disse, eu confio nele. Pois, mas não devias. Há quanto tempo é que o conheces? Não sei, mas ele já me deu provas que é meu amigo. Tu andas-te a meter por uns caminhos apertados. O que é que estás bem a dizer? Isabel, o que é que me estás a esconder? Nada. Bruno, se eu te contar o que sei, tu vais passar ao... Isabel, fala, se faz favor. O verdadeiro líder da rede era o pai. A mãe só entrou depois.